Alô, Tocitro Colô, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Ferreira e estamos de volta, né? Eu falei pra vocês o seguinte, né? Hoje, à tarde, eu vou mostrar pra vocês o que eu falei, eu falei isso no vídeo, né? No vídeo passado. Quem seria o meu treinador pra 2025 em respeito ao jogo do Fluminense que vai acontecer amanhã? Eu não vou fazer isso. Não vou projetar nada pra frente. Mas, na segunda-feira, eu vou falar isso com vocês, tá? Então, o que eu ia gravar hoje à tarde, eu vou fazer na segunda-feira. Então, na segunda-feira, a gente vai ter esse vídeo sobre qual treinador que eu, Thiago, escolheria para comandar o Fluminense a partir de 2025, na minha visão, tá? E também vou acabar discutindo alguma coisa em relação à SAF, o que a gente sabe em relação a isso, porque faz sentido e segunda-feira tu vai entender o porquê. Então, no meu planejamento, eu achei melhor, né? Eu tava falando, eu vou tirar o Fluminense a falar hoje, segunda-feira. Fechou? Segunda-feira, eu e tu? Segunda-feira, eu posso te esperar aqui? Beleza. Então, na segunda-feira, cedo, né? Primeiro vídeo da segunda-feira, a gente vai discutir esse assunto. Show de bola? Porque hoje surgiu uma informação aí que eu queria conversar muito com vocês e eu fiz até uma pesquisada para a gente não falar besteira aqui. Vem comigo, ó. Antes de começar, a gente teve aqui o primeiro jogo da final do Carioca do Sub-20 e ficou no 1x1, tá? Então, a gente teve aí um empate no jogo onde o Fluminense tinha um manto e a gente vai ter no próximo sábado aí o jogo de volta, torcendo para que as meninas joguem bem, né? Torcendo para que as meninas arrebentem aí. E começou ali empatado, vamos ver como que vai terminar esta final. O Fluminense não divulga recentemente, vem com uma mudança aí de não divulgar os treinos, como você pode ver aqui, ó. Não tem fotos completas de todo o treino, né? Para a gente poder dar uma analisada e tudo mais, né? De como vem o Fluminense para enfrentar o Atlético Goianiense. Mas o próprio Fluminense divulgou umas fotinhas ali para não falar que não divulgou nada, né? Mas umas fotos, assim, parece que é no começo do treino ainda, né? Aquelas fotos no começo do treino, a galera está aquecendo, a galera está e tal. Então, para não entregar nada, né? Estratégia que eu super respeito. Mas, pô, ficar de segredinho, de palhaçada para enfrentar o Atlético Goianiense. Aí, se fosse assim, imagina, Fluminense fez contra o Atlético Mineiro também, né? Então, a gente viu, foi uma postura ridícula, né? Vamos ver que com o Atlético Goianiense seja diferente, se Deus quiser. Mas a gente tem aqui Dionares, né? Apresenta aqui Dionares, nosso querido Gabriel Fuentas, né? Gabriel Fuentas aí. Paulo Henrique Cans e Fábio. Não tem nem... A gente quer ver se talvez treinasse ali o Marcelo, treinou ali o Thiago Silva, que são jogadores que podem ser poupados, né? Eu acredito que não vão para o jogo, né? Mas a gente precisa conversar com isso mais tarde, amanhã, né? Não, mais tarde não. Mais tarde não, tá? Acabou de ser confirmado, beleza? O nosso querido Thiago Silva e Marcelo não viajaram, tá? Thiago Silva e Marcelo não viajaram, vamos ver. Acabei de receber essa mensagem aqui no WhatsApp, né? Vamos ver se a fonte está falando a verdade, porque às vezes eu não consegui ver. Ah, saiu no GE já. Então, olha só. Luminense chega em Goiânia, tá? A gente está aqui, ó. Pô, estou gravando. Olha, já tinha saído no GE mesmo, olha só. Saiu no GE, olha a hora, gente. Saiu no GE, 7h28, né? Eu estou aqui, ó, 7h39, né? Acabei não vendo a mensagem aqui. Então, Fluminense chega em Goiânia sem Thiago Silva e Marcelo, a dupla será de Falc. Thiago Silva eu entendo, né? Porque ele meio que jogou no sacrifício contra o Atlético Goianiense e tudo mais. Mas o Marcelo eu já comentei hoje no vídeo de cedo que eu não entendo porque Marcelo está sendo poupado. Vamos ver se eles falam aqui, né? Thiago Silva, parará, tricolor. Roba do Brasil. Tentou melhorar no Antônio Jacone. E a última vitória do Fluminense aconteceu. Então, meio que eles não explicam a ausência do nosso querido Marcelo, né? Já o Felipe Melo está fora por causa de suspensão, tá, pessoal? Isso aí a gente já sabia. Mas então, Marcelo ficou no Rio. Marcelo parece que deve ter uma cláusula de não viajar, né? Então, ausência certa. Thiago Silva e Marcelo não viajaram. Sobre o Marcelo me incomoda um pouco porque... Ah, Thiago, mas o Atlético Goianiense... A gente pode vencer seu Marcelo. Não é questão de poder vencer seu Marcelo. Estou falando de ter o Marcelo à disposição. Porque se ele é um cara que não consegue ficar à disposição no jogo contra o Atlético Goianiense... Né? O que a gente vai fazer? Isso precisa ser falado dentro do Fluminense. Porque para o ano de 2025, a gente precisa fazer uma grande reformulação. E essa grande reformulação... Vão passar sobre Thiago Silva ou não. Mas Felipe Melo, Marcelo... Vê se eles vão continuar ou não. Né? Se eles vão ter bola. Se eles vão ter físico para jogar. Mas beleza. Então, Thiago Silva e Marcelo, confirmado. Estão fora do jogo contra o Atlético Goianiense. Thiago Silva, tudo bem. Marcelo, não consegui entender. Tá? Mas a gente vai voltar falando aqui. Então, não teve, tá, meus amigos, imagem do treino. Só teve aquelas imagenzinhos e tudo bem. O que eu quero focar muito nesse vídeo aqui... É trazer uma informação do querido Gabriel Amaral, do Raiz Tricolor. Né? Que ele fala... A gente está falando hoje muito sobre apresentadoria, né? A gente falou sobre Marcelo no vídeo passado. E agora a gente vai falar do Felipe Melo, graças a essa informação. Estou aqui no site, né? De Flu, né? E o Gabriel Amaral traz que... O Fluminense... Pode ter, quem sabe, aí... Não uma ausência para o ano 2025, né? Ó, o comunicador zagueiro diz que o zagueiro não pretende deixar o Tricolor das Alangeiras e partir para outro clube. De acordo com o YouTube, o atleta sente muitas dores no joelho com as quais vem lidando nos últimos tempos. Isso aqui, das dores no joelho, a gente comentou aqui. Tanto é que a gente ficava até caçando algumas coisas no joelho do Felipe Melo, lembra? Quando a gente viu os treinos. Eu falo, galera, o que eu sei é que o Marcelo tem muitos problemas físicos. E o joelho dele dói muito. Vamos ver se ele está com algum apoio no joelho, alguma coisa. Às vezes, quando a gente achava algumas coisinhas no joelho do Felipe Melo, né? Eu estou falando isso aqui, obviamente, para quem já está no canal há muito tempo. Talvez tu lembra. Pô, é verdade. A gente entrava, ficava vendo. Às vezes ele colocava as palavras atrás do joelho. Lembra disso? Então, isso aqui, das dores, eu estou ligado. E é um dos principais motivos que devem levá-lo a pendurar as judeiras, né? Outra informação trazida por Amaral é que, apesar desta intenção, o Camisa 30, até então, tinha o desejo de disputar o Mundial de 2025 nos Estados Unidos. Vale destacar também que o veterano tem contrato com o time de guerras até o fim do ano. Ainda não se sabe se o Fluminense vai buscar uma renovação por fim. Foi mencionada a falha contra o Botafogo, que agravou o pensamento sobre finalizar a carreira, tá? Então, ele traz aqui que o jogador está cogitando fortemente em se aposentar. Vamos lá. Aqui, eu acho que é um ótimo momento para a gente conversar um pouco sobre o que é o Fluminense, tá? Sobre o que é o Fluminense. Por que eu estou falando isso? O Felipe Melo, quando veio para o Fluminense, ele veio em 2022, né? E ali, em 2022 foi um ano muito maneiro, não, né? Mas em 2023 foi um ano incrível e tal. Fluminense, pô, mudou. Ele jogou muito bem em 2023. Foi, talvez, o grande ano. Ele já tinha, assim, já sentia dois, mas ele ainda, como zagueiro, óbvio, não mais como volante, conseguiu fazer boas partidas como zagueiro, né? E a gente conseguiu conquistar títulos importantes, né? Então, assim, para a história, o Felipe Melo é muito importante para a história do Fluminense. Não tem como tirar isso. Porém, eu quero te deixar muito uma minha opinião sobre o comportamento do Fluminense neste momento com o Felipe Melo, tá? Vale lembrar que o Felipe Melo foi um cara que conquistou grandes títulos no Palmeiras. Só que o Palmeiras, diferente do Fluminense, tem uma visão diferente em relação a... Como posso dizer? Não... Em relação a pensar no planejamento do futebol, que é o que falta no Fluminense. No Palmeiras, o Felipe Melo conquistou, né? Duas Libertadores, uma Copa do Brasil e um Campeonato Brasileiro, além das Supercopas aqui, né? Que conquistou também. Então, a gente está falando que o Felipe Melo conquistou duas Libertadores. Pelo Fluminense foi uma. E no Fluminense, ele é tido como, meu Deus, incrível, né? Só que pela... Além das duas Libertadores, que são incríveis, né? Ele conquistou também uma Copa do Brasil. A última nossa está lá em cinco, né? E também conquistou uma no Campeonato Brasileiro, que a nossa última foi em 2012. Então, olha o tamanho do Felipe Melo no Palmeiras, né? Então, pensa comigo. Só que o que aconteceu? Quando o contrato do Felipe Melo estava terminando no Palmeiras, em 2021, no fim de 2021, ele já tinha 38 anos, né? E já tinha alguma dificuldade de ser titular, né? Já estava saindo muito do banco de reservas e tudo mais. Então, o Palmeiras falou, opa, chegou agora. A gente agradecia tudo que o Felipe Melo fez. Vamos deixar ele livre no mercado e vamos buscar ali outro jogador, rejuvenescer esse time, para que esse time continue sendo essa potência que é, né? Então, a gente está falando que o Felipe Melo ganhou isso tudo com o Palmeiras e o Palmeiras com 38 anos, né? Foi quando ele tinha 38 anos. O Palmeiras, não vamos liberar o Felipe, não vamos renovar com o Felipe Melo. Apesar dele ter ganho um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil. Agora, tu imagina se ele ganha isso tudo pelo Fluminense. Meu amigo, ele ia estar no Fluminense com 69 anos. Entendeu a mudança de mentalidade que tem Palmeiras e Fluminense? Então, aqui vai dizer o seguinte. O futebol, a matéria que eu li do Netflux, eu não sei se foi o Gabriel que falou isso ou o próprio Netflux, né? Que, poxa, o jogador quer jogar o Mundial de Clubes, meu amigo. Só no Fluminense que isso acontece. Porque se tivesse acontecendo, como o Felipe Melo vem hoje apresentando uma queda muito grande no seu rendimento, rendimento, Felipe Melo hoje entra para atrapalhar. Felipe Melo hoje não entra para ajudar, né? E fisicamente ele já não aguenta nada também. Olha o grau que o Fluminense deixou chegar, né? Lembrando que o Fluminense renovou o contrato com o Felipe Melo aí um tempo atrás. Então, na minha visão, a gente tem que começar a ser um pouco mais igual o Palmeiras nesse sentido. Ser grato não quer dizer que você tem que fazer um contrato vitalício com o jogador. Porque quando você vê que o jogador tem vontade de jogar o Super Mundial de Clubes, o Fluminense tem que falar, pô, mas aqui não vai dar, porque aqui você não está jogando. Não dá para ter os seus escolhidos que não levem em consideração campo e bola. As contratações no Fluminense, as renovações que são feitas, elas precisam levar em critério principal campo e bola. Porque nós somos um clube de rendimento. Nós somos um clube de futebol. Se o cara hoje não consegue ajudar a gente dentro de campo, ele não tem que ter seu contrato renovado, ele não tem que ter seu contrato estendido, ele não tem que estar no Fluminense. O Fluminense precisa sempre fazer isso. Por mais que o jogador foi campeão, foi isso, foi aquilo, somos gratos, precisamos sempre. Mas e no campo? Está jogando ainda? Não, se não, é o mercado, gente. O futebol é o mercado, o futebol é o profissional. E a gente tem que começar a tratar os nossos jogadores assim. Não estou falando que você tem que despachar os jogadores. Ah, não utilizou, não tem, sabe, tem a laranja, né? Tu chupou a laranja inteira, não tem mais nenhum suco na laranja, não tem nada, nenhum docinho, aí tu já joga fora. Não estou falando isso. E também não é, o Fluminense não é principal responsável de cuidar dos jogadores que estão indo para a sua aposentadoria, pô. Isso não faz sentido nenhum dentro do Fluminense. O Fluminense tem que pensar assim como os demais clubes, né? O jogador não está funcionando, o jogador não está rendendo, o jogador hoje tem uma idade que não rende mais. Ele tem que sair. Pronto e acabou, né? Mas existe uma comoção dentro do Fluminense. Dentro do Fluminense, as coisas são feitas muito mais pelo emocional do que pelo profissional. E isso prejudica o Fluminense. Hoje, a gente tem um ano de 2024 muito frustrado. Eu não estou falando aqui que é a culpa inteiramente do Felipe Melo. Mas o fato de ter o Felipe Melo atuando com muita idade, abriu brechas para o Fluminense contratar outros jogadores de mais idade, achando que ia acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Felipe Melo. Gente, o que a gente tem que pensar é que no Fluminense a gente tem que parar de contratar jogadores com muita idade, achando que tudo vai acontecer como acontece com os grandes craques. Tiago Silva é exceção. Marcelo foi exceção. Agora, o Felipe Melo, o próprio Felipe Melo foi exceção, né? Ele tinha 38 anos quando o Fluminense foi buscar ele, né? Então, assim, isso precisa ser falado. Agora, sobre pendurar chuteira, tem que pendurar. E se não quiser pendurar chuteira, o campeonato, o contrato dele acaba, enfim, de 24. Pô, quer saber, Fluminense, eu não vou mais pendurar chuteira, não. Eu quero jogar. Então, meu querido, Deus abençoe você. Pode procurar um clube para você jogar. Pô, mas eu queria jogar muito o Mundial de Clubes. Pô, maneiro. Faz o seguinte. Vê um clube que esteja no Mundial de Clubes e tenta jogar. Porque aqui, infelizmente, não dá mais. Porque você tem um salário alto, né? Você hoje não rende e a gente precisa contratar outros jogadores que vão render no seu lugar. Isso é o normal. Isso é o mercado. Isso é o futebol. Não tem nada de maléfico nisso aqui. A gente tem que, de fato, pensar no Fluminense. Além de pensar no jogador, a gente tem que pensar no Fluminense, na instituição. Porque se não pega 2024, acontece o que aconteceu hoje, né? A gente esse ano aí doidão. Se não fosse a Recopa, né? Coitado. Ninguém nem lembra da Recopa. De tão frustrado que a gente ficou esse ano. Então é isso, meus queridos. Fripe Melo. Então pode aposentar. Segundo o Gabriel Amaral. Mas o jogador ainda tem vontade de jogar o Super Mundial. Pelo amor de Deus. O pessoal tá se arrastando em campo. O pessoal tá fazendo o M. E quer jogar o Mundial. Gente, quero agradecer a todo mundo que mandou a mensagem. Tá? Pra mim e esposa. Nosso aniversário de casamento hoje. Da diretora Val aqui desse canal. Um beijo pra vocês. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Eu tô indo nessa. Então, ó. Na segunda a gente vai discutir aquela parada do treinador pra 2025. Vocês estão empolgados. A gente vai falar. Será que vocês vão acertar? Que nome? Comenta aí. Qual o nome que você acha que eu vou dizer. Que eu vou indicar. Comente. Beijo no seu coração. Fiquem todos bem. Tchau. E valeu. Mano Menezes. Não. Comentar Mano Menezes. Eu já fico maluco, tio. Beijo, gente. Valeu.